Fala pessoal, aqui que é FalaGG, estou aqui para fazer um videozinho bem importante para todos que fazem parte da gameplay online de Nintendo Wii e para aqueles que não conhecem a gameplay de Nintendo Wii quero trazer para vocês as opções de comunidades e grupos que fazem e promovem jogatinas de Nintendo Wii Online para quem não sabe, o Nintendo Wii foi um videogame de 2006 com o primeiro console a ter conexão Wi-Fi além do Nintendo DS um console de mesa então eles promoveram a gameplay online para esses consoles e com isso tivemos a possibilidade de jogar jogos da Nintendo com pessoas de outros países, de outros continentes então foi algo, uma revolução como o próprio nome inicialmente se tornou e com isso acabou que teve gente que acabou sendo uma forma de você interagir entre conhecer outros jogadores de vários cantos do mundo e assim, acabou o online, o serviço do online fechando eu acho que em meio de 2014 me corrigir se eu estiver errado mas acabou que teve fãs que vendo essa possibilidade e não querendo o online acabar criaram um servidor alternativo que se chama Wi-Fi e esse servidor alternativo está funcionando até hoje em um vídeo de 2023 acredito que ainda vai estar funcionando até não ter como manter mas os fãs são muito ativos e eles acabam contribuindo para poder manter ele funcionando uma das coisas que eu vou mostrar para vocês é o fato de que um dos jogos mais utilizados é o Mario Kart Wii que dá para você jogar em até 12 jogadores e eu recomendo demais é um jogo divertido, desafiador e ao mesmo tempo é muita coisa, muita coisa gente para quem tiver o loader, vocês clicam no jogo cliquem em savings isso serve para a maioria dos jogos você clica em game, load e aqui nas opções do jogo do carregamento do jogo tem uma opção chamada private server que se chama, no caso tem essa opção para você ativar o servidor alternativo que você deseja e com isso você pode clicar com o A seja com o emote, eu estou usando o conteúdo de GameCube você aperta o A e vai mudando até chegar no Wi-Fi nisso você salva e basicamente é isso você pode voltar e iniciar o jogo então, tem jogos que precisa fazer outro tipo de configurações eu não vou dar detalhes nisso mas é isso você pode eu vou deixar disponibilizado o loader que o pessoal utiliza você pode carregar com o seu CD original ou cópia em HD caso você queira caso a sua mídia original esteja defeituosa e tal isso é completamente compreensível eu tenho várias aqui que estão com problema e assim, é uma funcionalidade que ajuda bastante mas eu vou mostrar para vocês onde eu encontro comunidades, grupos onde dá para jogar Nintendo Wii então gente, no meu canal no YouTube temos uma série de vídeos aqui eu acabo deixando um link de certas comunidades aí tem até playlist Wii Online, Wii Online, Switch Online e dentro dos vídeos sempre eu deixo um link para entrar na comunidade vou entrar aqui assim no Graph aqui na descrição eu deixo aqui o link na comunidade do WhatsApp por exemplo da WeWord você clica aqui você abre no caso eu recomendo pelo celular aí vai aparecer para você entrar no no grupo da WeWord na comunidade da WeWord eu vou tentar ver se consigo entrar eu acho que não dá não é, não dá não mas eu tenho aqui o meu WhatsApp aberto em algum lugar aí aqui onde tem o grupo da comunidade da WeWord que também tem jogatinas de Wii de Wii U e de Switch Online a gente acaba separando o grupo em comunidade e com isso vocês podem entrar lá participar do grupo geral da WeWord o grupo de vendas caso você tenha algum produto da Nintendo ou outro console que queira vender a gente aceita também lá para poder promover grupo de Wii Online que a gente acaba promovendo também e gente lá dentro da WeWord vocês tem a gente acabou deixando alguns links para outras comunidades outros grupos em que geralmente o pessoal faz jogatina em específico de certos jogos no caso o Call of Duty Bomberman vou mostrar para vocês aqui ela fica em links acabei disponibilizando o link de cada grupo no caso o Call of Duty de Nintendo Wii o Call of Duty de Nintendo Wii a gente tem um grupo de BRs que acaba promovendo jogatinas geralmente entre a noite e madrugada geralmente na terça-feira no sábado à noite onde a maioria das pessoas jogam tem o de PES 2013 de Nintendo Wii Online o pessoal também promove jogatinas de partidas o Bomberman Blast Wii Online também tem gente que acaba jogando o Bomberman Blast lembrando que não é um jogo que acaba trazendo uma estabilidade não é fácil promover uma gameplay de 6 a 8 jogadores ao mesmo tempo então por exemplo uma dupla com 4 jogadores ali já atende então dá para jogar de boa vale a pena e os jogos aqui no caso a promoção dos grupos de Facebook Telegram Discord Youtube da Wii World se vocês quiserem entrar tá bom e também a gente tem o nosso grupo de Telegram onde a gente costuma trazer o pessoal que não gosta de WhatsApp de jogar aqui uma das coisas que a gente acaba jogando principalmente é tipo em Cal a gente pode chegar aqui aqui tem um ícone que a gente possa promover uma Cal é só iniciar aqui criar um grupo aí aqui a gente faz uma Cal uma Cal que tem gente que prefere Cal no Discord tem gente que prefere Cal aqui no Telegram tanto no WhatsApp quanto no Telegram a gente funciona Cal então se você quiser ah pô bora jogar Call of Duty mil vezes melhor jogar enquanto você tá conversando né uma experiência própria que as vezes tu tá tu tem uma ideia e pô avisa não sei quem onde tá quem me matou e tal enfim é bom é bom a gente jogar em Cal e principalmente pra conhecer o pessoal os membros também tá bem gente do mais é isso eu espero que vocês tenham curtido né eu tava querendo fazer um vídeo desse só pra poder promover fora que a gente tem outros outros grupos outras comunidades aí disponível tanto no Facebook quanto no YouTube vários promotores de gameplay eu vou deixar também link de certos produtores de conteúdos que promovem gameplay online de Nintendo Wii e recomendo tá se vocês quiserem participar e se inscrever no canal deles fiquem à vontade eu mesmo promovo mas eu estou um pouco ausente nesse sentido no momento mas eu quero sempre que puder trazer uma gameplay de Nintendo Wii online tá é isso galera espero que vocês tenham curtido o vídeo se gostou deixa o joinha e se inscreva no canal pra trazer mais atualidades aí do mundo Nintendo online valeu galera um abraço fui e aí e aí Obrigado.